Se você está doente Muitos problemas Ele resolve Se você está sofrendo Chorando pelo caminho Eu sou Jesus, o Senhor Você não está sozinho Ele é o Deus do passado É o Deus do presente Com uma palavra Ele mexe com a gente Ele é Jesus, o princípio e o fim Quem busca a sua presença Será atendido Recebe poder E recebe abrigo É só o Senhor Que pode fazer assim Se você está orando Pelo seu filho E pensa que a sua oração Não vai ser respondida Aonde seu filho estiver Na rua Na rua ou em qualquer lugar Eu sou Jesus O Senhor Com Ele Vou falar Ele é o Deus do passado É o Deus do presente Com uma palavra Ele mexe com a gente Ele é Jesus O princípio e o fim Quem busca a sua presença Será atendido Recebe poder E recebe abrigo É só o Senhor Que pode fazer assim Ele é o Deus do passado Ele é o Deus do passado É o Deus do presente Com uma palavra Ele mexe com a gente Ele é Jesus O princípio e o fim Quem busca a sua presença Será atendido Recebe poder E recebe abrigo É só o Senhor Que pode fazer assim